Certa vez, Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati estava em Calcutá. Um homem de negócios que costumava dar regularmente alguma contribuição foi para ter darshan com as deidades, ou melhor, foi vê-las. Quando ele chegou, viu que dois brumacharis do templo estavam brigando e acabaram levantando algumas cadeiras durante a luta. O empresário, que por acaso viu aquela cena, voltou imediatamente sem receber o darshan da deidade. Bhakti Siddhanta Sarasvati soube disso e mandou chamar o homem no dia seguinte. O empresário foi até Bhakti Siddhanta e perguntou-lhe sobre o incidente ocorrido no dia anterior. O homem explicou que tinha ido ao templo para sair dos modos da natureza material e quando viu a mesma luta estava acontecendo dentro do templo, ele ficou chateado e por isso ficou sem ver as deidades. Bhakti Siddhanta imediatamente o repreendeu, perguntando se ele tinha vindo ao templo para ter darshan da deidade, ou melhor, ver a deidade ou se ele foi lá para receber alguma comida. A pessoa que saiu perdendo foi o próprio empresário, porque ele não cumpriu o propósito de sua visita. O templo é como um hospital, onde ocorre tratamento para curar a doença material da concepção corporal. Em um hospital o que nós vamos ver? Podemos atender apenas pacientes que estão em tratamento e não podemos esperar perfeição e assim começar a criticar observando as falhas. Por ter iniciado o processo de purificação, eventualmente eles se livrarão de toda embriaguez. Ao concentrar-se na culpa o homem não conseguiu satisfazer seu interesse próprio. O incidente é uma revelação para muitos de nós que estamos fortemente imersos no hábito de encontrar falhas.